Tem que divulgar, vai! Vai, é isso, meu poxa! Começa assim, começa assim, ó! Vai, é isso, meu poxa! E periguete E só tem amor No fim do caminho Ela tinha dor Pude papo Fui chegando né Não demoro muito A gente ficou Falei que era empresa Tinha uma rai-luz Nas minhas mentiras Ela acreditou Mas na verdade Aqui não passa de pião Só tem o carro velho E o coração E nos meus beijos quentes Ela se amarrou E no final da festa Pedi uma prova de amor Pire, 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 guete Pra lá que me ama Andando no meu chefe Para de aqui, para de aqui Que não tem amor Pire, 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 guete E pra lá que me ama Andando no meu chefe Pire, 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 guete Pire, 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 pire Pire, 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 pire Legenda por Sônia Ruberti